Irmãos, o mundo não pode nos conhecer como igreja de Jesus apenas por aquilo que a gente proíbe, mas principalmente por aquilo que a gente pratica. Volta e meia a gente condena o pecado público sem necessariamente estar vivendo em santidade. A gente diz que uma coisa é errada publicamente e às vezes a gente não está vivendo o certo de maneira pessoal e de maneira privada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Chega datas comemorativas na nação e a gente combate aquilo, porque é uma data pagã, uma comemoração que está em desacordo com a nossa fé. Por exemplo, na Páscoa a gente diz que não é o coelho, é o cordeiro, mas será que a gente está praticando algo que faça a sociedade entender o que é o verdadeiro evangelho? Dia 3 e dia 4 agora de abril, onde nós iremos comemorar, a Páscoa, nós iremos liderar aqui em Brasília uma ação social para crianças justamente com esse tema. Não é sobre o coelho, é sobre o cordeiro. Nós iremos sim distribuir ovos de Páscoa para essas crianças, mas nós iremos pregar o evangelho a elas, nós iremos levar uma bíblia, nós iremos oferecer um café da manhã para essas crianças carentes, servir sua família, seus pais e entregar uma cesta básica. Então, praticar o evangelho de maneira social e pública prova aquilo que a gente quer dizer teologicamente. Então, se na Páscoa as pessoas não devem exaltar o coelho e sim o cordeiro, que a sociedade veja que a gente está praticando aquilo que o cordeiro de Deus espera de nós. Então, nós contamos com você para quê? Para que a gente possa cuidar dessas crianças, levar esse dia especial a elas, demonstrar, pregar o evangelho, além de alegrar o coração dessas crianças, tá bom? Estou contando com você. A maneira de você nos apoiar está aqui descritiva e na legenda também do texto, ou você pode passar aqui no nosso prédio social em Samambaia, Brasília, e deixar sua doação, ovos de Páscoa ou caixas de chocolate também, que a gente vai rechear os ovos de Páscoa que a gente vai fazer aqui com a nossa equipe, deixar uma cesta básica, uma oferta, uma doação financeira para a gente engajar o maior número de pessoas possíveis para fazer essa Páscoa acontecer para pessoas em situação de vulnerabilidade social, tá bom? Deus abençoe e eu estou contando com você.